Música Olá, esse é o programa Por Dentro do Governo. De acordo com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, é fundamental a parceria da instituição com o governo federal. Ele acredita que essa ação conjunta une as políticas públicas à realidade do país. A Afife ainda explica o papel do SEBRAE nesse contexto. O papel do SEBRAE é aproximar o Brasil real do Brasil legal. Às vezes tem um fosso, uma distância muito grande entre o que o Brasil real precisa e as ações de um governo excessivamente centralizado. O SEBRAE está exatamente fazendo essa conversão, está juntando as políticas públicas à realidade do país, graças à nossa rede capilar em todo o território nacional. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos. 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 Agradecimentos.